Oi pessoal, eu sou a Mari, hoje eu estou aqui em Toronto, num lugar maravilhoso, olha só que lindo esse carro aqui atrás de mim Hoje eu estou no York View Car Show, que é um show de carros aqui de Toronto E com carros maravilhosos, carros antigos, carros modernos E eu vou mostrar pra vocês o time, vem acompanhar aqui comigo nesse vídeo, vem! O show de carros exóticos do bairro York View é realizado anualmente em Toronto E um dos eventos mais aguardados pelos entusiastas de carros de luxo e esportivos Realizado anualmente na elegante Vila de York View, esse show automotivo de tirar o fôlego Transforma as ruas em um verdadeiro desfile de máquinas incríveis O show exibe uma impressionante coleção de veículos exóticos e clássicos Atraindo milhares de visitantes de todas as partes da cidade Inaugurado em 2010, o York View Exotic Car Show O show rapidamente se estabeleceu como um evento de prestígio no calendário de Toronto É realizado no mês de maio O show foi criado não apenas para celebrar a beleza e a engenharia dos carros exóticos Mas também como uma plataforma para arrecadar fundos para instituições de caridade Música 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 É possível ver desde Ferrari a Lamborghini, Bugatti e alguns carros antigos e luxuosos Alguns dos carros mais valiosos e raros do mundo Música 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 Então, se você é um entusiasta de carros ou apenas aprecia o glamour e o luxo, não perca o York View Exotic Car Show. Será um passeio inesquecível, mergulhado no mundo dos supercarros. Gratidão pessoal por estar assistindo o vídeo até o final. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e coloca seu comentário. Qual carro você gostou mais? O Rosinha aqui? Esse carro é lindo, né? Mas tem muitos outros. Mais uma vez, gratidão e até a próxima. Tchau!